E os casos estão aumentando, viu gente? Diante desse aumento dos casos de dengue em Santa Catarina, estudantes de uma unidade de ensino do Planalto Norte desenvolveram um repelente natural. Olha que legal, é base de manjericão. Ele possui propriedades que ajudam a combater o mosquito transmissor da doença. Olha só. Aprendizado aliado à responsabilidade social. Com os crescentes casos de dengue em Santa Catarina, alunos da escola Colombo Machado Salles, em Três Barras, no Planalto Norte, desenvolveram um projeto para combater o mosquito transmissor da doença, com um repelente natural à base de manjericão. Juntos conversamos que nós precisávamos desenvolver um projeto que tivesse um impacto social, não só na vida dos alunos, mas em Três Barras, um impacto na cidade e até porque não, né? A nível estadual e que gerasse uma reflexão. Nós levamos então algumas ideias para os nossos alunos e eles ficaram extremamente empolgados. Começaram uma longa pesquisa se existia mesmo a viabilidade de utilizar o manjericão, se ele realmente iria oferecer aquilo que nós estávamos buscando e constataram que sim. A gente ter uma ação para conseguir ajudar, combater isso, eu acho muito gratificante, principalmente nós aqui, como alunos, todos juntos, sempre colocando a mão na massa. Eu acho essa parte muito importante. A gente achou um problema que é muitas vezes esquecido por muitas pessoas. O manjericão utilizado como base para o repelente é cultivado na própria escola. Mas afinal, quais são as propriedades da planta que auxiliam no combate ao mosquito da dengue? A principal propriedade repelente do manjericão que a gente descobriu através da pesquisa é o linalol, que está presente nos óleos essenciais do manjericão. As plantas utilizam os óleos essenciais para diversos fins, por exemplo, para afastar herbívoros ou para atrair polinizadores. E é o aroma que a gente sente das plantas, geralmente vem desses óleos essenciais que são voláteis, então eles evaporam com muita facilidade e a gente sente os odores. Então isso no linalol tem essa funcionalidade de afastar e repelir os mosquitos e também a gente descobriu que tem o poder inseticida também dos mosquitos. Além de proporcionar um aprendizado prático a partir de tudo aquilo que é absorvido em sala de aula, um projeto como esses, em uma época onde os casos de dengue são cada vez mais crescentes no estado de Santa Catarina, traz também um caráter de relevância social. E é evidente que esse aspecto é também muito valorizado pelos estudantes. A proatividade dos alunos, o interesse que eles obteram pelo projeto foi incrível e também foi gratificante todo esse momento que nós tivemos e quem sabe até, não só quem sabe, porque já é uma solução para estar debatendo esse caso. Para os alunos é uma noção que o que eles fazem é importante, mesmo fora da sala de aula, que não vai ser alguma coisa assim, só para ganhar uma nota, para poder fazer uma participação com os colegas, ou alguma coisa assim, que vai realmente ser importante fazer a diferença também, para eles saberem o que eles estão fazendo e poder, quem sabe, até seguir para frente com essa ideia. Verdade, sucesso aí, viu? Criando de maneira natural o que possa vir a ser um benefício e tanto, né?